Pra mim, o Cruzeiro não foi favorito em nenhum momento, né? Nem com o Filipão e nem agora. Entregou o EFTA campeonato ao Grêmio. Com todo respeito à juventude de novo, entregou pro Grêmio. Será? Ih, rapaz. É, agora eu acabei de zicar o Grêmio. Zicou! Zicou o Grêmio, hein? Azar ser amistoso. Azar ser não vale nada, entre aspas. Pelo amor de Deus. É um jogo que, entre Brasil e Espanha, duas grandes seleções, num Santiago Bernabéu. É um espetáculo, cheio de gente. Você não vai colocar o VAR. Agora nós vamos discordar demais. Eu acho que é o setor que o Brasil tá cheio de jogador bom, cara. Foco ele ali, ó. Vamos lá. Fala lá, ó. Deixa eu ver se ele olha pra gente. Que loucura, bicho. Fala, galera. Bom ou nem? Começando mais um Firula, programa de Tempo Esportes, que a gente vai vir aqui resenhar, bater um papo, conversar sobre futebol brasileiro. Teve data FIFA. Brasil jogou contra a Inglaterra, contra a Espanha. A gente vai repercutir isso aqui. Claro, também falar de futebol brasileiro. A gente tem finais estaduais chegando por aí. E comigo hoje, Fernando Martins e Miguel. Fernandão, seja bem-vindo mais uma vez. Prazer imenso, como sempre. Prazer é tudo meu, Luquete. Bora falar aí sobre a seleção, né? Que tá empolgando muita gente. Duas semanas atrás, ninguém tava dando a mínima, né? Tava até um pouco desanimado com a fase da seleção. Mas dois amistosos aí que mostraram um começo promissor aí da era do Orival Júnior, né? Não dá pra falar, é mutado, né? Tava mutado e eu falando igual o Bobo aqui. Aí fica difícil. Aí fica complicado, Fernando. Dois amistosos, como você falou, né? Da era do Orival Júnior. A gente tem um jogo contra a Inglaterra, que é surpresa. O Brasil fazendo uma boa partida contra a Inglaterra. E aí chega a Espanha, a expectativa alta, muito porque a Espanha passou por momentos de crise. Acho que passa, vamos dizer assim. Mas chega contra a Espanha, o time é apagado no primeiro tempo. E aí naquele calor do jogo todo, consegue empate 3x3. Qual que você acha que fica o balanço desses dois amistosos aí? O saldo é positivo, apesar de ser um jogo contra a Espanha um pouco inesperado? Porque todo mundo imaginava que o Brasil iria fazer mais dentro de campo. O saldo é positivo mesmo assim? Ah, eu acho, né, Lucas? Eu acho que foi bem positivo pelo contexto que a seleção estava passando, né? Essa troca de comando, partidas bem ruins aí, feitas pelas eliminatórias aí, sob o comando do Diniz. E aí essa troca com o Dorival deu um fôlego novo. Mas a gente precisava ver, né? Ver em campo aí essa resposta, principalmente dos jogadores, ao comando. Ao estilo de jogo. E aí a gente viu uma atuação surpreendente, por que não dizer, né? Surpreendente contra a Inglaterra. Que a gente tem que lembrar também que a Inglaterra estava desfalcada, mas o Brasil também estava desfalcado, né? O Brasil não contou aí com os goleiros, né? Os dois melhores goleiros do mundo. Alisson e Ederson, né? O Militão, o Marquinhos. E o Pedro representou demais, tá? Exatamente. Isso que eu ia chegar depois, a gente pode até falar sobre quem é que possa ter carimbado, né? Sua vaga para a Copa América. Mas voltando a essa questão de ter sido positivo o saldo... Enquanto rolando a dança das cadeiras aqui atrás, do Marquinhos. Mas o saldo foi positivo, Lucas. Principalmente porque eu vi depois, na repercussão, né? Claro que rede social é uma bolha, mas ela também diz muito do que o torcedor está sentindo. E eu vi muita gente falando, olha, deu gosto de ver a seleção, porque o resultado, eu acho que nesse início de trabalho, o resultado, principalmente amistoso, ele é secundário, né? A gente tem que ver mais a resposta dos jogadores. E a gente vê uma resposta muito boa dos jogadores diante a essa nova era e a era do Orival Júnior. Então, por mais que o Brasil tenha jogado pior do que a Espanha, que já tem um trabalho já consolidado, joga assim há mais de uma década, o Brasil foi muito bem, foi valente, teve fibra, buscou resultado. A gente questiona também a arbitragem, né? É um absurdo não ter VAR num... Por mais que seja amistoso, né, cara? Loucura, loucura. Não existe. Dois pênaltis arranjados. Exato. Foi absurdo o fato de não ter VAR num jogo dessa magnitude, desse tamanho. O jogo representava também a questão racial, né? A questão do combate ao racismo. Então, eu acho que por tudo, né? Os holofotes todos estarem no mundo inteiro, estarem nesse jogo, não ter VAR pra mim foi um absurdo. Mas, resumindo, eu acho que foi muito promissor, muito positivo esses dois jogos, esses dois amistosos pra seleção. É, e voltando um pouco nessa questão, né, Fernando? Muitas polêmicas em torno desse jogo contra a Espanha, especificamente. Vou colocar aqui a escalação do Brasil pra gente falar um pouco dos destaques, que aí a gente vai ter os nomes aqui mais fácil. Mas só antes disso, acho que é importante a gente falar, né, da polêmica. Sempre o tema muito sensível do racismo, mas muito importante de falar. E aí o Brasil marca esse amistoso que é um pouco controverso. E a gente vê várias pessoas, acho que a gente tem que ouvir quem tem mesmo lugar de fala. Eu não tenho. Mas várias pessoas questionando. Pô, por que fez o jogo de futebol? Por que não uma campanha muito mais efetiva contra o racismo? Você vai lá na Espanha, onde o cara tá sofrendo muito racismo fazer o jogo. Enfim, uma decisão da CBF. E outra decisão, agora muito menos importante, mas outra decisão que eu não entendi nada, foi justamente não ter colocado o VAR. Cara, azar ser amistoso. Azar se não vale nada, entre aspas. Pelo amor de Deus. É um jogo que, entre Brasil e Espanha, duas grandes seleções, num Santiago Bernabéu. É um espetáculo cheio de gente. Você não vai colocar o VAR? Pelo amor de Deus. Realmente, você tem toda a razão nesse ponto, Fernando. E o fato de o Brasil estar em campo, já atrai os holofotes do mundo inteiro. É a seleção pentacampeã, é a que mais venceu. O foco de ter um jogador simplesmente no meio disso tudo, desse furacão aí, dessa questão racial. Um jogador da casa, que é do maior time do mundo, que é o Real Madrid. Uma das grandes estrelas do Real Madrid é o Vinícius Júnior. Então, eu acho que, por tudo isso, o VAR já... Na verdade, nem por isso, mas o VAR já... Bom, não existe mais futebol sem VAR. Não existe mais futebol sem VAR. Resumindo, é isso. Achei o Vinícius Júnior um pouco pilhado. Sim. Mais do que o nosso. A questão psicológica pesa, né? É. Eu acho que... Foi até natural, mas realmente. Ele não faz um jogo... Fez um jogo apagado. Não conseguiu fazer dribles que ele consegue... Que ele faz facilmente. Quem somos nós, né, Lucas? Quem somos nós para julgar o... Não tem como. O que o Vinícius Júnior está passando, está enfrentando nesse momento. Mas eu achei um pouco... Um pouco demais, assim. Ele muito pilhado. Levar cartão amarelo, discussão e tal. Então, eu acho que, às vezes, um pouco... Preservá-lo um pouco, né? Da faixa de capitão e tudo mais. Seria mais coerente. Sim. Ô, Fernando, a escalação está na tela. O pessoal de casa vendo aí. O Dorival repete a mesma escalação nos dois jogos, né? Pensei em a gente fazer... Tiro rápido mesmo. A gente falar dos destaques. A gente pode falar um por um. E naqueles que forem destaque, a gente vai demorar um pouquinho a mais. Mas eu acho que é importante a gente falar também. Porque foi uma seleção com uma cara diferente, né? Uma seleção diferente. Muito diferente do Tite em questão de confiança. Em questão de... Relacionada à tática mesmo do time. Um time que teve dificuldades defensivas. Acho que isso é natural. O Brasil tem dificuldade defensiva. Olha a defesa do Brasil. Bento, Danilo. Bruno, Beraldo, Wendel. Um time completamente diferente do que era com o Tite. Então, é normal que o sistema defensivo tivesse problemas. Principalmente com posicionamento. Que acho que foi o principal problema defensivo do Brasil. Mas falando dos destaques aqui, Fernando. Começando pelo Bento. A gente já falou como foi seguro o Bento. Muito bem contra a Espanha e a Inglaterra. Um goleiro sem... Que é diferente da gente. Não faz firula, né? Exatamente, exatamente. Ele aparece o menos possível. Mas é eficiente o máximo possível. Gostei demais dele. Não sentiu o peso da camisa principal da seleção. Eu acho que é um dos nomes que carimbou. Carimbou uma vaguinha aí, pelo menos, entre os três goleiros para a Copa América. Não tem como tirar Alisson e Ederson. Mas eu acho que o Bento aí sai na frente do Everton, do Palmeiras. E sai na frente do Everson, do Galo. Só para pontuar dois goleiros que vinham recentemente sendo convocados. E que não foram agora pelo Dorival. Mas, de fato, muito bem pontuado por você. Acho que sai muito na frente. Tem esse cara aqui também, Fernando. Danilo, camisa 2. Esse já é dono da posição. Esse já é dono da posição. Não tem como. Experiente. Não é tanto criticado, mas a experiência você vê que faz muita diferença em campo. Principalmente contra a Inglaterra. Nossa, muito tranquilo. Você vê ali que você não vai ter problema na lateral direita. Porque realmente ele domina a posição. Um cara que controla o jogo. Faz parte de uma grande equipe. Top 5 da Europa. Pode estar num grande momento. A Juventus. Mas é um baita clube. E ele está acostumado a enfrentar esses caras todos. Então, é muita experiência. Eu acho que ele aí é feijão sem bicho. É o dono da posição hoje. Sim. Com certeza. Ele é substituído contra a Espanha. E aí o Ian Couto entra bem. O Ian Couto entra bem. Entra bem. É um nome promissor, né? É um nome promissor. Eu gosto das vezes que entrou demonstrou personalidade, viu, Lucas? É um nome assim. Apesar de ter tomado um baile para o Vinícius Júnior. Quando o Girola contra a Real Madrid. Ele foi bem até, o Ian. Fabrício Bruno. Um zagueiro que, cara, sinceramente, o Fabrício eu gostei, cara. Teve personalidade para jogar. Não comprometeu. O que eu acho que é mais importante para um cara que veio do Brasil. Deu uma motivação a mais para os caras jogarem também. Para os caras verem. Olha, quem está jogando no Brasil vai ter chance. Isso é motivação para quem está lá na Europa para jogar mais. E motivação para quem está aqui no Brasil para jogar mais também. Porque sabe que vai ter oportunidade. E o Fabrício Bruno. Um ótimo zagueiro. Um dos melhores. Se não o melhor zagueiro no Campeonato Brasileiro do ano passado. Entre os brasileiros aqui no ano passado. Acho que fez duas boas partidas também, né, Fernando? Foi. Foi muito bem. Foi muito bem. Foi muito testado também, assim, num contra um e tal. Mas foi bem, né? Não, mas foi bem. Foi bem. Eu acho que coloca aí já uma pulguinha atrás da orelha do Dorival, né? Porque o Dorival não pôde contar com o Militão. Não pôde contar com o Marquinhos. Que, teoricamente, aí são dois jogadores que... Se não são titulares, brigam pela titularidade. Mas o Fabrício Bruno chamou a atenção pelo fato da segurança, né? Segurança dele. Pois é. Muito seguro, né? Confiante. E bem pontuado por você, Lucas, a questão de jogar no Brasil, né? De jogar no Brasil aí. Já mostra para outros jogadores aí. Quem joga no Brasil não está totalmente descartado ou vai ter reserva, não. Pode jogar, né? Gostei. Gostei da atuação dele. E já, você já vai chamar o Beraldo aí. Então, eu já vou pontuar o Beraldo. O Beraldo foi muito bem contra a Inglaterra, mas não foi muito mal contra a Espanha. O que é normal. Porque é um jogador muito novo, né? Está começando a carreira internacional no PSG. Vai enfrentar mais esses jogadores. Vai ganhar mais casca. É um jogador muito promissor. Mas, na minha opinião, na lista ali, tem jogador na frente dele. E ainda Juventus, que é um jogador que já está jogando há mais tempo, né? Eu acho que o Dorival testou bastante o Beraldo, né? E acho que é um bom nome para ser trabalhado. Um bom nome para ser trabalhado para os próximos anos, próximas Copas. Mas, de fato, acho que para ser titular na Copa América, não dá. Não. Você tem uma sequência ali em jogos que não são amistosos. A caneta que ele toma. Gente, pelo amor de Deus. A caneta que o Beraldo toma para o Omo é brincadeira, cara. O Zaqueu toma uma caneta daquela. Cara, foi... É uma caneta que nem acontece na pelada, todo mundo levanta gritando, cara. Pelo amor de Deus. Mas tem que aplaudir o Omo também, né? Porque... Rapidez de raciocínio. Rapidez num espaço curto ali foi para pensar. Coisa que o Brasil não conseguiu fazer. Vinícius, Rodrigo, tentaram, mas não conseguiram. Exato, exato. E aí, emendando também outro que não foi bem contra a Espanha, o Wendel, né? Eu, sinceramente... Quero ver... Ele tem até sido substituído. É, eu quero ver mais dele, né? Quero ver mais dele porque, realmente, não sei. Eu acho que tem espaço aí para outros jogadores aí nessa posição, né? Então... Fernando, agora, eu quero te perguntar um negócio aqui sobre lateral esquerda. Apesar de estender um pouquinho mais. Será que não tem gente no Brasil merecendo também, não, cara? Vou dar um nome. Eu acho que mereceria muito ir para a seleção brasileira, que poderia render, inclusive, o Wendel tendo aquele baile do Yamal, que, como foi no primeiro tempo, principalmente, tem um cara que poderia auxiliar muito e, na minha opinião, seria melhor do que o Wendel, que é o Marlon, lateral do Cruzeiro. Eu acho que o Arana está na frente dele pelo que ele passou na seleção, pelo que o Arana fez na seleção, mas que ele ainda não está no melhor momento dele. Depois da lesão, não voltou a ser o Arana. Mas, pô, o Marlon está em uma ótima fase, ótima temporada do ano passado. Eu acho que merece uma atenção especial. Tem alguns caras que acham que o Dorival precisa testar mais nessa lateral, que é uma deficiência muito grande do time. É, eu ainda dou pé atrás, fico com pé atrás com relação ao Marlon, por conta dos adversários, mas por conta dos adversários que ele enfrenta aqui. Vem mantendo a boa fase do ano passado, nesse ano, mas enfrentou... É, campeonato mineiro não é muito parâmetro. Mas é um jogador para ser observado. Porque, se não fosse, o São Paulo não estava querendo, o Grêmio não estava querendo. Muita gente até pode desmerecer o Marlon por conta de vir para o Cruzeiro, para o resgate do Cruzeiro, que subiu recentemente na Série B. Mas o nível de competitividade que ele mostrou no Campeonato Brasileiro do ano passado foi um nível muito bom, muito alto, o melhor lateral esquerdo da posição. Um jogador que desarma bem, um jogador bem na marcação. Então, você falou aí do Yamal, né? Eu acho que seria um duelo bom, mas se eu fosse... O Marlon deve estar pensando assim, não, melhor não. Deixa para o próximo Amistoso. Deixa para o próximo Amistoso, né? México, Estados Unidos, porque... Rapaz, como joga, hein? Como joga aquele moleque? Tá maluco, aquele moleque joga demais. Baita revelação da Espanha. Um alívio... 16 anos, Lucas. 16 anos, cara. O que ele fez com o Brasil, cara? O que ele estava fazendo com os 16 anos, Lucas? Estava vendo o jogo do Brasil aí, deitado na minha cama, jogando videogame, jogando bola na rua, furando bola na rua, chutando a tampa do dedo no asfalto. O cara estava lá, cara. O Santiago Bernabéu dando um baile. Exatamente, cara. Com 16 anos, eu também acho que eu era... Sei lá, nem sabia o que eu ia fazer da vida. Ficava só assistindo televisão, Globo Esporte, jogar videogame. Porque, realmente, o cara é um absurdo. 16 anos fazer o que ele fez, personalidade, um domínio, uma técnica absurda. Os espanhóis, eles realmente olham muito bem para essa questão aí da juventude, né? São muito... Que não estejam mais sabados também, né? É, mas assim, tem muito... Tem muito jogador bom lá na Espanha, né? Os moleques novos, assim, são muito bem trabalhados nas canteiras dos clubes. Então, enchei. E um jogador bom, já partindo para o meio de campo, Fernando, que a Espanha tem, que o Brasil não tem, é o Rodri. A gente olha para o meio de campo aí do Brasil. Bruno Guimarães, João Gomes, Paquetá. Apesar das outras opções que teriam. Eu acho que o problema, o desafio do Dorival no Brasil é justamente o meio de campo. Porque acho que a defesa é uma questão de posicionamento. Trabalhando com o dia, a confiança dos caras, até mesmo no um contra um. Eles vão dar o bote mais vezes, vão acertar mais. Posicionamento, entrosamento, vai melhorar. O ataque, a gente sabe que tem talento de sobra. Mas o meio de campo, o Brasil não tem um jogador que tem a regularidade do Rodri. Pode ser o Paquetá, que pisa muito bem na área. Foi mal contra a Espanha, na minha opinião. Poderia ter ido muito melhor. Mas pisa muito na área o Paquetá. Auxilia muito com o passe, na armação, na articulação. Mas não é regular como o Rodri. O Bruno Guimarães, a mesma coisa. Não desempenha o futebol no Brasil como ele desempenha no clube. E o João Gomes ainda, a gente não tem muito parâmetro para falar dele na seleção. O que você acha desse trio de meio de campo, nesses dois amistosos? Agora nós vamos discordar demais. Eu acho que é o setor que o Brasil está cheio de jogador bom. Eu acho que o Bruno Guimarães joga muita bola. Acho que o Paquetá jogou muita bola contra a Inglaterra. Mas realmente teve uma queda. Ficou mais preocupado na questão psicológica do jogo contra a Espanha. Bateu muita boca com os jogadores. Se perdeu um pouco. Deixou de jogar. Quando agora passa um coelho gigante aqui na redação. Tu até se sentou. Mas aqui... É fácil, amigo. Voltando. Eu levei um susto aqui agora. Mas voltando. O João Gomes. Isso é engraçado. Do lado passa um coelho do seu lado. Cara, um coelho gigantesco aqui. Pelo amor de Deus. Será que vai entrar aqui? Vai entrar esse corte? Vou ver se eu consigo mostrar. Deixa eu colocar o seu. Olha o coelho ali. Vamos lá. Olha lá. Vamos ver se ele olha para a gente. Que loucura, bicho. O pessoal tirando foto. É, rapaz. É, rapaz. É Páscoa e o tempo esportes. Mas aqui... Voltando, né? Voltando ao nosso assunto. Mas é um setor que eu gosto. Agora, a gente tem que lembrar, Lucas. Que a principal peça do Brasil ali naquele setor tanto de criação quanto na contenção também é o Casemiro, né? E o Casemiro não esteve presente. Então, eu acho que ele é, poxa, meio meio campo ali do Brasil. Porque joga muito. Então, a gente tem que levar em consideração. E tem o André também, que é um jogador promissor. O André do Fluminense é um jogador promissor. Para mim, deveria ter sido titular em vez do Van Gogh. Pois é. E eu gosto do Douglas, né? O Douglas Luiz também, que é um baita volante ali. Discordamos um pouco aí, então. Eu não acho o Douglas Luiz esse cara, tu. Eu acho que é um cara... Como o Bruno Guimarães é na seleção. Não na primeira linha que o cara está voando. Mas eu acho que o Douglas Luiz na seleção é igual o Bruno Guimarães na seleção. Os caras, muitas vezes, armam uma jogada boa, fazem um domínio bacana, se livram de um, fazem um desarme. Mas não assumem um protagonismo no meio de campo, que eu sinto falta de ver. O cara, realmente, você não vê uma assistência, até mesmo um gol. Mas um gol, tudo bem, a posição ali, eles estão mais como um volante. Mas tem que ter mais chances, né, Lu? O Douglas tem que ter mais chances, né? O Douglas, tudo bem. O Douglas, tudo bem. Pode ser que, pessoalmente, eu não gosto muito, mas tem que ter mais chances. Mas eu acho que o Bruno Guimarães já teve a chance demais. Acho que está na hora de trocar. Está na hora de trocar para ver se o cara. Também acho que é um bom jogador, mas na seleção não é igual. Sabe o que me incomodou no Dorival? É uma coisa que me incomoda no Dorival, inclusive, é essa questão de... Ele é muito conservador, né? Ele manteve a mesma escalação de um jogo para o outro. A gente entende que ele quer fazer o time pegar, quer ter um corpo e tudo. Mas eu acho que esses amistosos servem para você testar mesmo o jogador. Então, eu acho que ele deveria ter começado ali com o Douglas contra a Espanha. Eu acho que dar chance, ver como é que o cara se sente como titular, né? Faz parte. Mas é só uma cornetada, nada que impeça aí ou que seja motivo de crítica, não. Mas é um setor aí que eu gosto muito. Eu ainda aposto que o Bruno Guimarães e o Paquetá vão fazer esse meio campo aí junto com o Casemiro. Espero que eles tenham regularidade, viu? Principalmente o Paquetá, que estava fazendo falta na seleção. O Fernando, sobre o nosso ataque aí. Vini, Rodrigo e Rafinha. Esperava mais nos dois jogos, vou dizer, viu? Eu esperava mais do trio. Acho que a questão psicológica para o Vinícius é algo que a gente não pode julgar mesmo. E é super compreensível, ainda mais em amistoso. Mas o Rodrigo, eu acho que ele joga mais quando o Hendrik está em campo, inclusive. Porque ele desempenha um futebol melhor, na minha opinião. Quando tem um cara mais centralizado. Não precisa ser um fixo, nove, fixo. Mas quando tem esse cara na frente, que ele pode jogar um pouco mais recuado de frente para o gol, ele produz mais. Na minha visão. No segundo tempo, quando o Hendrik entra, o Rodrigo volta mais, recebe essa bola, arma melhor, articula melhor o jogo. E acho que tudo com a entrada do Hendrik ficou melhor, inclusive. O Coelho me ofereceu um chocolate aqui, só que está no vidro, eu pedi para ele passar por trás aqui. Boa, boa. Quer saber quem quer esse Coelho aí depois. Mas aqui, eu concordo demais com você agora, porque realmente o futebol do Rodrigo, ele melhorou com a entrada do Hendrik. Ele tem um quê de ponta, né? O Rodrigo tem um quê de ponta ali, de cair bem pelos lados. Acho que o Vini também, ele oscilou bastante nos dois jogos. Eu queria ter visto o Vini um pouco mais consistente mesmo, né? E o Rafinha, cara. Assim, mais uma cornetada. Posso dar mais uma cornetada no Dorival? Por favor. Ô, Dorival, meu amigo, meu querido. Você tem o Savinho? Você sabe que ele vai viajar. Você sabe que ele vai viajar. Pois é, Dorival, você tem o Savinho, cara. Está voando em números, em estatísticas, né? Que joga o mesmo campeonato que o Rafinha. Ele está voando, cara. Participou do gol do Hendrik no primeiro jogo contra a Inglaterra. Entrou muito bem. É, se ele está colocando o Hendrik, está dando chance para o menino... O chocolate chegou para mim já, viu? Aí, ó. Vou ficar sem chocolate, viu? Porque eu estou aqui no estúdio. Mas, assim, o... Vou fazer o seguinte, ó, amigo. Ô, irmão, deixa um chocolate para o Fernando Marquise Liguel também, para nós, que ele está no barbo ali. Aí, pronto. Aí... É o seu, viu, Fernando? Valeu, meu amigo. Está aí, está registrado para a galera do Firul. Agora eu não posso roubar para mim, porque o pessoal do Firul já está sabendo que você está garantindo. Mas eu não sei, cara. Eu acho que o Savinho deveria ter tido minutagem aí contra a Espanha. Como titular, inclusive, eu acho. Mas entrou bem contra a Inglaterra, né? Insinuante. O Dorival elogiou demais ele nos treinamentos. Eu acho que ele vai ter mais chances se continuar nessa temporada. Principalmente depois do meio ano, que vai para o City, né? Ou seja, já tem uma bagagem maior. E responsabilidade maior também. Mas o fato de ele jogar no Girona, talvez, deixe ele um pouco sem esse... Essa... Como posso dizer? Com essa moral diante do Rafinha, né? Que... É, e eu acho que o Dorival poderia ter colocado o Savinho já no intervalo, cara. Acabou o primeiro tempo. O Rafinha fez um péssimo primeiro tempo. Como o meio de campo da seleção, como a seleção não fez um primeiro tempo contra a Espanha. Mas tinha que ter colocado o Savinho, cara. Ele entrou contra a Inglaterra. Mudou o jogo junto com o Andréas Pereira, com o Hendrik. Eu acho que... Eu senti falta do Savinho no jogo. Eu até cheguei a falar isso durante o jogo no Twitter. Postei lá que tinha que entrar com o Savinho. Enfim, eu acho que faltou isso do Dorival. Também fica a minha corneta aqui. Eu sei que ele vai assistir, que eu vou mandar pra ele. Boa. Dorival, Dorival, não que eu esteja defendendo o Richarlison, mas eu achei que deveria ter ganhado minutagem, pelo menos, em um desses jogos. Eu acho, eu acho. A gente discorda um pouco nisso, então, também. Eu acho que o Richarlison hoje está atrás... Acho que eu prefiro... Se for pra jogar 100 e um 9 mais fixo, eu prefiro o Rodrigo, ao Richarlison. Acho que o Hendrik está na frente do Richarlison hoje também. Eu vejo muita gente, cara. O próprio Pedro no Flamengo, eu acho que poderia estar à frente do Richarlison. Acho que o Richarlison aproveitou mal a oportunidade que teve. Assim como o Gabriel Jesus, que eu acho que não pode ser mais convocado pra seleção. Esse eu não gosto também, não. O futebol, né? O futebol do Gabriel Jesus no Arsenal, ok, mas na seleção eu acho que é muito pra ele. Enfim. Mas eu acho que o fato do Richarlison, assim, não ganhou nem um minuto, né, Lucas? Em dois amistosos, assim. Aí eu acho que realmente ou está perdendo espaço ou não sei o que o Dorival planeja pra ele, né? É isso. Enfim, é isso. Vamos tocar, então, pro futebol brasileiro. Aqui no Firula a gente sempre fala do futebol brasileiro, dos times, dos clubes, né? Enquanto o Coelho tá tirando foto com a galera aqui atrás de mim na redação. A gente tem finais chegando por aí. Eu queria salientar duas, Fernando, já que o nosso tempo tá curto. Mas eu queria pontuar aqui no Firula pra gente falar de duas finais especificamente. Que é o do Mineiro e do Gaúcho. Fora do eixo aqui no Firula. Primeiro do Campeonato Mineiro. A gente tem um clássico muito curioso. Um duelo entre Larcamon e Gabriel Milito. Gabriel Milito chegou aí ao... Olha o coelho passando aí. Gabriel Milito chegou ao Galo agora. Vai ser apresentado essa semana. Inclusive, quando você vê o vídeo, provavelmente o Gabriel Milito já tenha sido apresentado no Atlético. Tem um vídeo no Tempo Esportes aí aprofundando na tática do Gabriel Milito. Gravei com o chileno, Bruno Garcesa. A gente falou um pouco sobre a tática do Gabriel Milito. Fernando, como que você vê? Como que você projeta esse clássico agora, sem Filipão, com o Gabriel Milito? O Atlético, com a chegada do treinador, tendo essa semana aí de trabalho, nivela mais? O Cruzeiro tinha um certo favoritismo pelo momento. Nivela mais? Agora tá definitivamente equilibrado a final do Mineiro? Pra mim, o Cruzeiro não foi favorito em nenhum momento. Nem com o Filipão e nem agora. Não acho que nivela... É uma incógnita, tá? Vou deixar bem claro. É uma incógnita. Já era antes com o Filipão. E como é agora? A gente não sabe o que esperar do Atlético nesse primeiro jogo contra o Cruzeiro na Arena. A gente espera uma postura totalmente diferente. E aí eu nem falo tática, porque a gente sabe que taticamente vai ser diferente. Mas eu falo uma postura anímica. A gente viu o Atlético muito flat, muito tranquilo diante de um Cruzeiro que entrou buscando vencer nos dois últimos clássicos na Arena. Tanto é que venceu a partida. Então eu acho que a postura é diferente. O Atlético mostrar mais vontade. Mesmo porque também, além do clássico, além do que vale título, um treinador chegou. Então quem entrar vai querer mostrar pro treinador algo. Eu acho que a gente já tinha falado naquele programa, no nosso primeiro programa, que eu tinha postado no Atlético. Eu tinha cravado o Atlético assim como eu cravei o São Paulo campeão paulista e o Inter campeão gaúcho. Ou seja, eu tô acertando 100%. 100% de aproveitamento. Mas agora, sem brincadeira, falando sério, eu acho que é muito igual, tá, Lucas? Não vejo o Cruzeiro como favorito. Não vejo o Atlético também como favorito. Eu acho muito igual, tá muito aberto essa final aí. Eu só sei que o Atlético vai mudar a postura. Pelo menos é o que a torcida espera, é o que a gente da imprensa espera, de não ver o time bem dormente aí, igual teve nos dois últimos jogos. Muito xoxo, né? É. O torcedor atleticano se sentia representado, né? Exato. Sob o comando do Filipão. Eu acho que a chegada do Milito agora, pelo menos, o torcedor, né? Ver um DNA mais ofensivo, quer ver o time jogando pra frente, como tem que ser. E tentar fazer essa vantagem, porque, né, lembrando que o Cruzeiro tem a vantagem de jogar por dois empates. Não precisa nem vencer, que pode ser campeão, né? Tô curioso pra ver, Fernando, esse clássico mineiro. Acho que agora vai ficar mais interessante ainda, com o Gabriel Milito aí na parada, com uma semana de treino, mais ou menos uma semana de treino no Galo, com esse estilo agressivo que ele tem. Tô bem curioso. Vai ser um duelo tático interessante, viu? Muito interessante, entre Larcamon e Milito. Muito interessante. Algo interessante também é que o Milito trabalhou com o Lucas Vidalba, zagueiro do Cruzeiro, que eu acredito que o Larcamon ainda vai colocar ele titular no clássico. Então, eu tô curioso pra ver, porque o Vidalba dá muito certo no esquema de jogo do Milito. E também no do Larcamon, inclusive, pode dar muito certo. A gente ainda não viu o Vidalba jogar como ele jogou no Argentinos Júnior. Mas tem algumas curiosidades aí, e um duelo muito interessante entre Larcamon e Milito. Dois técnicos promissores aí, no início de trabalho no Brasil. Acho que, sinceramente, tô com expectativas altas pra ver um bom jogo. Eu também. Fábado quanto no próximo. Eu também. Fábado quanto no outro domingo. É, dois times que atacam, né? Dois times que atacam, que impressionam. Isso é interessante, é bom pro futebol. A gente sempre gosta, igual ontem, né? Ontem a gente viu um bom jogo, Brasil e Espanha. Os dois times aí procurando. Por mais que a Espanha tenha tido um primeiro tempo muito melhor, mas depois a gente viu um Brasil ali equilibrando as ações, indo pra cima também. Muito legal. Eu chutaria até que Cruzeiro Atlântico terão ali formações espelhadas. Os dois com três zagueiros, os dois buscando muita profundidade, amplitude, né? O pessoal, os jogadores abrindo mais, jogando pelos lados. Acho que o meio de campo que tiver mais resistência física e até mais controle da posse ali, vai levar a vantagem. Vamos ver como que Milito e Larcamon vão traçar essas estratégias aí. E, obviamente, depois do Clássico, nós vamos aqui firular, né, Fernando? Sem dúvida. Na semana, pornetando todo mundo, falando besteira e analisando o jogo. E nada que a nossa opinião possa mudar, né? De repente a gente pode cravar outro campeão também. Não, eu tô no mesmo que a sua. Eu fui cravando os campeões, a galera foi caindo no caminho. É isso que a gente vai falar agora. Eu só cravei em São Paulo o Palmeiras. Talvez seja o único que eu vá acertar. Eu tô achando que o Firulho é o mais zicador da história, viu, cara? Tô musicando todo mundo. Tô musicando todo mundo. Todo mundo fala, pô, os caras falam que a gente vai ser campeão. Não, pelo amor de Deus, não fala, não. Agora, pelo menos, eu falei que o Cruzeiro vai ganhar, você falou que é o Atlético. Então, vamos ver se vai pesar uns 50-50, eu fico equilibrado. Vamos ver como é que vai ser o Clássico. Que nós ficamos internacional. Ultimamente, eu não tô muito bom, não, Lucas. Não tô muito bom, não. Nós ficamos internacional pesado lá no Gaújo. Rapaz, como foi, né, cara? Que loucura aquilo, né? Que loucura aquilo. Um bom projeto do Juventude, não desmerecendo o Juventude. Um bom projeto, desde o ano passado, com o Thiago Carpini. Mas, obviamente, o Internacional tinha bola, tem time. Gastou demais, hein? E o contexto, pois é, o contexto era obrigado nem ir pros tênaltis. Era obrigado ter vencido o jogo no tempo normal. Pelo amor de Deus, Fernando. Sem dúvida, sem dúvida. Era pra ter amassado, né? Por mais que o Henrique Valença não tenha jogado. Mas olha o time do... Olha o elenco do Inter, né? E aí, poxa, se você eliminar... Não tem notícia ainda, não. Não, mas... Ah, Alexandre Pato do Robert. Coitado. Mas, assim, o Inter com essa questão do Campeonato Gaúcho, eu vou te falar, viu, cara? É uma história. Oito anos, Fernando. Oito anos... É oitavo, na verdade, agora? Agora... Acho que vai pro oitavo, né? Vai pro oitavo, esse é o oitavo agora. É isso mesmo, é isso mesmo. Esse é o oitavo, porque o Grêmio, ó, o Grêmio tá em busca do Epita. Tem sete anos que o Grêmio vence o Campeonato Gaúcho. Quer dizer, tem seis anos que o Grêmio vence o Campeonato Gaúcho. Sete, pode ser o sétimo seguido do Grêmio. E aí, então, tem sete anos que o Inter não é campeão gaúcho. Não ganha o título. Pesado, né? Pesado. Logo no ano que todo mundo achava que ia. Que ganha o segundo clássico. É, a gente tem que saber separar as coisas também, né? O estadual é uma coisa, a temporada ainda é longa, tem muita coisa pra passar. Mas, realmente, assim, assustou, né? E tal vez... Eu costumo dizer, Fernando, só interrompendo, antes de você terminar, eu costumo dizer que o estadual, nessa linha de raciocínio, ele serve muito pra motivar. Porque se você vai muito mal no estadual, você pode ir muito bem no restante da temporada. Não tem problema. Mas se você vai muito bem no estadual, vai dar uma motivação pra começar muito bem o brasileiro também. Eu acho que essa é a importância número dois. É o objetivo número dois do estadual. O primeiro é testar o seu time. Validar ali os processos que você colocar dentro do time. E o segundo é justamente dar essa motivação. E o Inter não tem essa motivação pra começar o brasileiro. Pois é. Isso que eu ia falar. Eu ia falar, assim, por conta dessa pancada aí que sofreu na semifinal do Gauchão, então, talvez, quem sabe, o time do Inter se feche e vai e entre de cabeça no Campeonato Brasileiro desde a primeira rodada e fala, ó, porque eles estão sofrendo muitas críticas lá agora, né? Muitas críticas mesmo. Sim. Então, talvez se feche aí, pode ser que traga algo positivo. Mas, realmente, é uma pancada. É pra abalar, né? Por conta do investimento, a expectativa que foi criada, que o Inter não ficar nem ir pra final do Campeonato Gaúcho é um absurdo. Veixame? Veixame. Veixame. Sigo com você. Veixame do Inter. Você gasta o que gastou. Traz estrelas atrás de estrelas, né? Você vê o seu rival... Entregou o EFTA Campeonato ao Grêmio. Com todo respeito à juventude de novo, entregou pro Grêmio. Será? Ih, rapaz, não. É, agora, acabei de zicar o Grêmio. Zicou! Zicou o Grêmio, hein? Acabei de torcer o Grêmio. Tudo isso, juventude campeão. Culpa dele aqui, ó. Culpa dele aqui. Eu não sei não, hein? Eu tô com o pé atrás, eu não sei quem ele vai. Tudo que eu tô falando tá acontecendo ao contrário. Sei não. Tô me comprometendo aqui no Pirula. Você vai ser persona não grata lá na Arena do Grêmio, hein? Cuidado. Não vamos deixar mais falar do Grêmio. Ô, Fernando, é isso, meu velho? É isso, cara. A gente volta firulando na próxima semana. Como sempre. Ô, pessoal, agradeço mais uma vez a audiência de vocês. O Pirula, que inclusive, cada vez mais aumentando a audiência, Fernando. Então, pessoal, segue aí o Tempo Esportes no canal Tempo Esportes. Tá aparecendo o ícone aí na sua tela. Não seja preguiçoso. Aperte aí nesse ícone que tá aparecendo na sua tela. Se inscreva em o Tempo Esportes. Tem o Trombeta. O Fernando tá aí toda semana fazendo o Trombeta nas ruas. Resenhando, inclusive, o último. Na minha opinião, foi o melhor até agora. Arrachei os bicos. Ri demais. Tem Trombeta. Tem Firula. Tem entrevistas exclusivas que a gente traz em o Tempo Esportes. Sempre com informação de todos os clubes aí. Os times brasileiros. E brasileirão de seleção. Melhores momentos dos jogos. Então, acesse aí o canal no YouTube, o Tempo Esportes. Esse card que apareceu na sua tela vai aparecer de novo. E siga acompanhando aqui o Firula. Fernando, obrigado mais uma vez pela sua participação. Grande abraço, meu amigo. A gente tá de volta aí na próxima semana ou qualquer dia. Grande abraço. Valeu. Tchau.